E aí galera do YouTube, nossos clientes aí de Plus, pessoal que nos acompanha aí no Airsoft Tech Blog e também aqueles que nos seguem aí pelo Facebook, Google Plus, tudo bem com vocês? Aqui é o Diógenes com mais um vídeo abordando aí aspecto técnico de upgrade de AEG, né? Airsoft. Hoje, depois de muito tempo, nós estamos trazendo aqui mais um vídeo, nós ficamos bastante tempo sem gravar, pedimos desculpa aí pela demora, mas tivemos que reduzir a atividade na oficina em decorrência de outras frentes de serviço aí e aí foi preciso diminuir a quantidade de serviço e também permanecemos menos tempo na oficina, o que nos obrigou aí a trabalhar, né? De forma mais limitada e como trabalhamos de forma mais limitada, acabamos tendo que diminuirmos a oportunidade de gravar, né? Mas hoje vamos aproveitar aqui, nós estamos com algumas atividades aqui na oficina novamente, voltamos a pegar armas aí do pessoal de fora, principalmente o pessoal de fora, estamos um pouco mais seletivos em relação às armas que a gente vai trabalhar, mas vamos trabalhar com armas que o pessoal manda de outro estado, principalmente, e o pessoal do time, basicamente é isso daí. Até porque o pessoal reclama muito da nossa parada, digamos assim, né? Porque nós tínhamos uma atividade bem constante na oficina e aí de repente a gente parou, o pessoal tem reclamado bastante. Então para atender um público um pouco mais seleto, mas ao mesmo tempo continuar atendendo. Hoje eu vou trazer para os senhores um vídeo um pouco mais teórico, tá? Um vídeo que vai orientar os senhores aí a respeito de upgrades nas suas Aegs. A gente recebe, nossa, inúmeros e-mails perguntando sobre como começar a fazer os upgrades e qual que é a nossa dica a respeito de upgrade. Tem gente que compra a arma com uma semana e já quer fazer upgrade, né? Nem aprender a regular o hop-up e já quer fazer upgrade. Tá, tudo bem, quer fazer upgrade, vamos fazer upgrade, né? Mas assim, por onde começar, né? Essa é a grande pergunta. Qual que é o roteiro que aqui a nossa equipe utiliza para orientar os clientes? A maioria daqueles que entraram em contato já percebeu que a gente não sai orientando a trocar peças, sai orientando a fazer isso, aquilo. Então assim, esse vídeo vai servir para a maioria desses que estão iniciando os upgrades. Para poder ter uma noção do que fazer, certo? Bom, quero fazer um upgrade na minha M4. Inclusive essa daqui é uma TR-15, essa gearbox aqui é de uma TR-15. Minha mesmo, é a que eu utilizo, ou que eu utilizava, porque afinal de contas agora eu sou sniper. Eu jogo como sniper nos times, então praticamente não utilizo essa Aeg. Eu utilizo mais para treinamento agora do que para jogos. Então essa daqui está aberta, eu resolvi fazer um check-up depois de muito tempo. Está aberta, mas vai servir como referência aqui para os senhores fazerem upgrades. Essa aqui já está, o conjunto de cilindros está todo modificado, engrenagens originais, algumas peças já foram modificadas. Lembrando que ela foi adquirida em 2012. Então já tem bastante tempo, né? Eu diria, eu começaria, orientando os senhores, a fazer upgrade na Aeg, começando pela parte de fora. Aqui eu estou com a gearbox aberta, né? Já está aberta. Mas eu oriento os senhores a começarem pelo lado de fora. Como é que eu começo um upgrade pelo lado de fora? Como que eu vou fazer para poder começar o upgrade pelo lado de fora? Senhores, a primeira coisa que os senhores têm que fazer, antes de abrir uma gearbox, é estabelecer os parâmetros iniciais. Não é verdade? A primeira coisa que os senhores vão fazer é saber qual é o FPS atual, com aquela bateria que você utiliza, por exemplo. Utiliza uma bateria de 7.4. Qual é a cadência de tiro atual com aquela bateria 7.4? Qual é o FPS atual daquela Aeg que eu estou utilizando, que eu quero fazer o upgrade? Qual é o FPS atual? É consistente o FPS? São perguntas que você tem que fazer. Qual é o FPS? O FPS é consistente? Qual é a cadência de tiro? Tá tranquilo? Então, a primeira coisa que os senhores vão fazer, cronar, não confia nos dados que vêm na caixa, porque os dados que vêm na caixa são muito relativos. Relativos em que sentido? Relativos quanto ao comércio, quanto ao público-alvo. Por exemplo, o brasileiro gosta de FPS na casa dos 400. O português pode trabalhar até 300 e tantos. O japonês, o japonês, 290. Então, assim, o público-alvo vai influenciar diretamente nas informações do FPS. Então, eu sugiro os senhores não confiarem naquela informação que vem na caixa. Sem contar também que a Aeg passa por muito tempo parada em estoque, parada da fábrica até chegar na sua mão. Então, ela fica muito tempo parada e isso faz com que os anéis de vedação ressequem, que a lubrificação resseca, principalmente porque eles utilizam uma graxa de baixa gama. Então, é tudo muito mal feito, digamos assim. Então, não confie nas informações da caixa. Pega sua Aeg, leva e crona. Verifica se o FPS tem uma variação maior do que 5 FPS entre um disparo e outro. Efetua vários disparos, 10 disparos, 15 disparos e verifica qual que é a diferença entre um FPS e outro. Essa variação tem que ser mínima, geralmente entre 1 e 5 FPS. Dificilmente você vai ter, não vai ter variação. Mas se tiver entre 1 e 5 FPS, para nós técnicos aqui, é considerado um FPS excelente. De 5 a 10, já é inconsistente. Acima de 10, então, você já tem problemas de vedação, tá ok? 11 FPS, você já tem problemas de vedação aí. É uma variação, variação, né? Uma variação de 11 FPS, tá tranquilo? Então, fez aí a cronagem, você estabeleceu lá... Ah, na minha Aeg tem 330 FPS. Beleza, anota esses dados. A variação do FPS aí, tá de 15 FPS entre um disparo e outro. Ótimo, anota esses dados, ok? A cadência de tira é de 14 disparos por segundo. Anota esses dados também, tá bom? Beleza, depois de anotado isso daí, começando pelo lado de fora, você vai, primeiramente, limpar o cano. O cano de precisão. É uma das peças que o pessoal mais reclama. Ah, eu quero aumentar a precisão e a distância. Então, eu coloco um cano de precisão, troco, preciso trocar, não preciso trocar. Tem gente que nunca limpou o cano, tem gente que não sabe regular o hop-up, já que quer fazer a troca da peça e do conjunto. Senhores, vamos lá, dá uma limpeza. Lava com água, enxuga. Não se esqueça de não lubrificar por dentro da câmara, tá? Não precisa bater lubrificação aqui. Essa lubrificação, ela vai contaminar o cano e a poeira que deveria sair junto com o disparo e não grudar no cano, ela vai ficar retida lá dentro. Então, nada de borrifar silicone aqui dentro. Silicone, se tiver de passar, é um pouquinho no bucking, nós vamos introduzir na câmara, tá? Isso aqui eu ensinei lá sobre vedação, no vídeo sobre vedação. Se vocês quiserem dar uma conferida lá, vedação externa. Limpou o cano. Verificou se o hop-up está dando regulagem. Olha por dentro dele. Eu acho que aqui a câmera não vai permitir, porque o cano é comprido. Olha por dentro do hop-up. Verifica se ele está dando regulagem. Aqui não dá para mostrar. Infelizmente, não dá para mostrar. Mas aqui está dando regulagem perfeitamente. Então, a engrenagem está bem durinha aqui. Não vai modificar a posição dela com a vibração do disparo. Então, aqui está perfeito. Não é necessário ficar trocando câmara. Se a câmera do hop-up for bem estável, se esse braço aqui, ele não permitir movimentos laterais, igual esse daqui, esse daqui está perfeito. Da G&G original, excelente. Não tem a melhor vedação do mercado em relação a outras câmaras, igual o ProWin. Mas, por outro lado, fez o serviço, igual eu ensinei para os senhores lá, fez o serviço de vedação aqui. Excelente. Vai ficar consistente. Vai ficar perfeito. Entendeu? Essa daqui, inclusive, eu estou usando um bucking de 60. É um bucking mais espesso. Nem precisou fazer a vedação com o V da rosca. Então, limpou o cano. Beleza? Antes de abrir, o que mais que eu posso fazer? Senhores, lembrem-se dessa pecinha aqui. Conector de bateria e conector de motor. Aqui é o switch do gatilho. O switchzinho de gatilho, os contatos de gatilho, né? São novos. Substituam. Troca aquele mini Tamiya ou Tamiya, o grande, geralmente vem em AK e outros modelos. Substitua por plug T ou DIMO, né? Ou maior. Não é necessário ser maior do que isso daqui. Mesmo porque a corrente que a gente utiliza nas AX é... Essa daqui é mais do que suficiente. Tá tranquilo? Aquele mini Tamiya esquenta, aumenta a resistência. Em alguns casos, esquenta tanto que derrete. Ele chega a derreter. Em algumas configurações, ele derrete. E essa resistência aqui vai prejudicar bastante o funcionamento do motor. Tá ok? Então, substitua. É uma peça que você pode substituir antes de abrir a Gearbox. Tranquilo? Então, feitos esses serviços aí, se você quiser até cronar de novo, antes de abrir, fez esse primeiro serviço, vai lá e faz a cronagem. Verifica se você ganhou algum FPS com a vedação nova, se você com a troca do plug você ganhou alguma cadência de tiro, um disparo a mais. Entendeu? Vai lá e faz a cronagem também. Tá? Outro detalhe, antes de você abrir, o que é importante para os senhores aqui também, muito importante, é escolher BB de boa qualidade. Muitas vezes, a imprecisão, ela não está nem relativa ao cano e nem relativa ao hop-up. Muitas vezes, a imprecisão vem por causa da da bolinha de péssima qualidade que você utiliza. King Arms, tem uma Classic Arms também que não vale nada. Então, escolha o BB de boa qualidade. Eu não conheço as BBs nacionais, tem umas marcas aí que são nacionais, nacionalizadas, na verdade. Mas, GG, Crytek, Mad Bull, eu ouvi falar que aquelas aquelas de precisão do Novrit, também são boas, ainda, eu só vi, só vi feedback, eu ainda não testei. Então, senhores, utilizem BB de boa qualidade. A Parabellum também vende, SRC, olha o Jabá aí, Oi Lirã. Jabá aí, Parabellum também faz a importação das BBs da SRC, converte para Parabellum lá, nacionaliza para Parabellum. e são de ótima qualidade também, eu utilizo essas, entendeu? Eu gosto muito, muito, muito da G&G, minha preferência é pela G&G, depois é da Parabellum. Tá feito o Jabá aí, hein? Beleza. Feita essa parte aí, feito a parte externa, trocou o plug, revisou, cronou, cronou inicialmente, cronou agora, teve alguma modificação? Sim, não, tal? Observa isso daí. Beleza. Aí agora, nós vamos abrir a EG. Não, o que eu consegui com a modificação lá do Hop-Up, a vedaçãozinha lá, não surtiu o efeito, não é o que eu quero. Beleza. O que nós vamos fazer? Vamos abrir, abrir a Gearbox e fazer os serviços nela. Inicialmente, a primeira coisa que nós vamos fazer é esse serviço. Dá uma lavada geral, pode lavar mesmo, lava com detergente, lava, tira a graxa original, a graxa que é de fábrica, tira tudo, limpa, troca tudo, limpou tudo. Beleza. Depois de limpar, você vai verificar, inicialmente, como que está a compressão. você vai verificar como que está a compressão interna, a vedação interna. Os senhores já viram, também temos um vídeo falando sobre como fazer esse serviço aqui, vão lá e façam, mas fez a vedação, observe que aqui o pistão não consegue ir para frente, está perfeita a vedação na cabeça de cilindro, está perfeita a vedação no nussel, perfeita a vedação na cabeça de pistão. Tranquilo? Então, refez a vedação interna, lubrifica bem os cilindros, lubrifica bem a canaleta do pistão, aqui não está lubrificado porque eu acabei de lavar, então, não está ainda, mas será feito. Vou tirar o tapet plate aqui, se necessário, no vídeo. Fez o serviço de vedação, serviço de vedação está perfeito? Beleza. Qual o próximo nós vamos fazer? Faça o serviço de timing. Também temos um vídeo falando sobre o serviço de timing. Aqui não vai estar parafusado, mas servirá de referência. não está aparecendo aí as engrenagens. Está correndo perfeitamente. sem jogo aqui. É possível perceber que não tem barulho das engrenagens sacudindo aqui dentro, então, está perfeito o timing aqui. Levei muito tempo fazendo esse timing. Afinal de contas, casa de Ferreira, espeto não pode ser de pau, né? Então, o timing da EG da gente tem que ser excelente. Então, fez timing da EG, beleza, tranquilo. O que nós vamos fazer logo em seguida? Correção do ângulo de encaixe do pistão com a engrenagem, o ângulo de contato, o ângulo de encaixe, o ângulo de entrada. Cada um chama de um jeito aí, né? Em inglês é Angle of Engagement. que eu já ensinamos também a fazer esse serviço aí no canal, vai lá no vídeo e veja, mas observe. Aqui talvez não dê para entrar por causa da quantidade de luz, deixa eu ver se a luz de lá para cá facilita. A engrenagem já está na posição, a pistão está na posição zero. O dente está fazendo contato em 12 horas. O dente aqui, deixa eu mostrar mais perto do senhor. Senhor, observe o dente do pistão. Esse daqui, ele está alinhado a 12 horas em relação ao primeiro dente aqui. Volta lá, veja o vídeo. faça o serviço de correção do ângulo de caixa. Depois que vocês fizerem isso daí, fecha a gearbox, lubrifica, obviamente, lubrifica a engrenagem, fez shimming, fez serviço aqui. Quando os senhores fizerem isso daí, já vão fazer uma, antes de fechar a gearbox, vão fazer uma revisão, observar contato de gatilho, se não está queimado. aqui eu estou utilizando um novo e o outro também tem um mosfet, então ele também não está queimado. Então, esse daqui é novinho, no 0KM, então esse aqui também não tem problema. Esse carrinho do gatilho aqui, ele tem uma modificação que eu fiz para poder reforçá-lo. Depois, num próximo vídeo, eu posso ensinar como é que se faz esse reforço aqui. Eu já havia ensinado no blog como que a gente faz um reforço nesse gatilho, mas eu desenvolvi outra técnica aqui depois, depois eu posso ensinar para os senhores no próximo vídeo. Então, faz a revisão do gatilho, faz a revisão da fiação, se não tem descascado, se não tem solda se soltando aqui, em alguns casos ele começa a se soltar, solda mal feita, se os terminais aqui, os plugs eles não estão descascados, descascando. Então, observa tudo isso daí, observa a fiação. Também, revise a alavanca de corte, que é uma peça que desgasta bastante, faça a revisão dela. Certo? Observa também o pistão, esse pistão aqui, esse pistãozinho da Rocket aqui, eu vou falar, é bom demais esse pistão, excelente. excelente pistão, já tem muito tempo que eu tenho e rodando em configuração, se não me engano, esse aqui é o da SHS, mas, não sei se os senhores sabem, mas a Roxy, eu acho que já falei, é uma subsidiária da SHS, tá? Excelente pistão, verifica se não tem desgaste prematuro, verifica, quando vai fazer a vedação, já verifica o nozzle, se tem anel de vedação, verifica a cabeça de cilindro, se o anel de vedação está ok, ok? Então, faça uma revisão geral, depois que lavar, você já consegue identificar os desgastes na peça, por exemplo, vou mostrar um pequeno desgaste aqui no guia de mola, guia de mola, essa parte aqui é plástica, tem enrolamentos, mais óleo de cego, tirar a gearbox aqui de baixo, observa que ela tem uma marcazinha de desgaste aqui, causada pela própria mola, a mola vai girando, causando um desgaste, claro que no guia de mola esse desgaste aqui é, digamos assim, que não influencia em nada, né? Mas é um desgaste que você nota, nota desgaste nas engrenagens, no carrinho do gatilho, você observa, começa a observar se essa ponta aqui, se essa ponta aqui está quebrada, começa a observar se o pino do contato aqui está queimado, então, faça uma revisão geral, tá? Feita a revisão geral, fechou, fecha a sua gearbox, crona de novo, depois de fazer o serviço, vai lá e crona, serviço, provavelmente você vai notar um aumento na cadência de tiro, dois, três disparos, em alguns casos até um pouco mais, mas geralmente depois que faz o timing, dois, três disparos aí é perceptível, né? Bem perceptível, você vai notar uma melhor consistência do disparo, menos variação do FPS, principalmente, se você conseguir trocar o nuzzel, e sanar toda a vedação aqui, certo? Em alguns casos para poder sanar a vedação tem que trocar o nuzzel e a cabeça de pistão, geralmente é mais que o suficiente para sanar isso aqui, cabeça de cilindro, lá no vídeo eu já falo, em alguns casos, tá? Fez isso aí, cronou, fechou de novo, crona, crona a cadência de tiro, crona novamente o FPS. Tá, Teóginos, fiz tudo o que você disse, tranquilo, a minha EG estava com 330 FPS, passou para 350 FPS, mas para mim não é suficiente, eu quero trocar, quero aumentar o peso da mola, quero 400 FPS, e aí, o que você me diz? Bom, se você quer, você quer, né? Vamos fazer o que? Vamos, vamos orientá-lo. cronou isso aqui tudo, 370 FPS, não é suficiente para você, não é suficiente, você quer chegar nos 400, apesar de que eu acho que de 370 FPS para 400, você praticamente não vai ter, não vai ter assim, uma vantagem com FPS, sabe? Praticamente, você não vai ter vantagem com FPS, nesse caso, mas se você quer, você quer, né? Bom, quero chegar lá, para você chegar a esse FPS, provavelmente, você vai ter que trocar a mola, né? Vai trocar a mola, colocar uma mola mais pesada, 110 ou 120, né? Ou, se você quiser saltar, talvez, para uma DMR, você vai ter que usar uma mola 130, e, 3 peças que eu sugiro você trocar nessa mesma levada, vai trocar a mola, pode trocar a mola, talvez, uma mola 110, você não tem que trocar todas elas, mas, passou para 120, 130, já é recomendável, né? Uma mola 130, eu diria que já começa a obrigação de você trocar algumas peças. Mola 130, vamos partir do princípio que você quer trocar, vai fazer uma DMR, né? Converter a sua M4, que é uma carabina, para um fuzil DMR, vai colocar lá um cano de 509, né? Bonitinho, 509, vai trocar o cilindro, esse aqui, tipo C por um, tipo 0, beleza. Vai fazer a conversão, vou usar uma mola 130. Primeira coisa que eu faria, primeira coisa que eu sugiro, nesse caso, instala um motor novo, instala um motor novo, que, você vai reforçar a mola, quem vai mais sofrer para tracionar essa mola é o motor, então instala um motor novo. Esse motorzinho da Rocket aqui, extremamente bruto, muito forte, mais forte até do que o da SHS. Esse aqui é feito sob encomenda pela Rocket, não é na mesma empresa da SHS. É extremamente forte, então vai, vai colocar a mola 130, a mola mais pesada, troca o motor, coloca o motorzinho de alto torque, ímã de neodímio, vamos ver se é possível mostrar aqui. Eu acho que não vai ser pelo, ah, aquele ângulo aqui dá para você ver, por esse ângulo aqui dá para vocês verem que lá dentro tem um ímã, uma, uma lâmina prateada lá, olha aqui, na parte 5 também tem, uma lâmina prateada, é um ímã, ímã de neodímio, extremamente forte, traciona a mola 130, 140 sem dificuldade, motor extremamente forte, tá? Então, vai trocar a mola, colocar a mola 130, começa trocando o motor. Outra peça que deve ser trocada também, uma mola 130, por exemplo, aí vai converter para DMR, estou falando por DMR, porque geralmente o pessoal quer fazer o upgrade logo de cara, de M4 para DMR, não é porque você tem obrigação de fazer isso não, mas geralmente o que a gente escuta aqui é isso, quer fazer da minha M4 uma DMR, então já vou partir por esse princípio aí, o pistão, troca o pistão também, coloca um com dente de metal, faz a correção do ângulo de encaixe, para poder reforçar, ok? Basicamente, é isso daí na parte interna, isso que você vai trocar, talvez cabeça de pistão, com a troca do pistão, talvez você tenha que trocar a cabeça do pistão, fazer a correção aqui perfeitamente, tranquilo, até para preservar a sua gearbox, e por falar em preservar a gearbox, você pode instalar, dependendo da gearbox, você pode instalar um bloco anti-quebra, já ensinei lá no vídeo de fazer o reforço da gearbox, como é que faz o bloco anti-quebra, o que você faz para poder utilizá-lo, utiliza o bloco anti-quebra para proteger a sua gearbox, está ok? e... deixa eu verificar aqui, deixa eu verificar, instale o bloco anti-quebra, se for necessário, como eu disse, verifique, se for a mola 130, não use rolamento, a não ser que seja de 9 milímetros, se for 9 milímetros, pode usar rolamento, mas se for rolamento, se for a mola 130, utilize mancal, sólido, bushing, não use bearings, está ok? Também sugerimos aí, já que você vai fazer a DME, trocar o cano de precisão se o seu não for bom, já que você vai converter, com a conversão, você tem que pôr um cano de 509 milímetros, do ponto de vista do 1000 sim, um cano de 509 milímetros, com o cano de 509 milímetros, você vai trocar o cilindro, já troca o cano mesmo, vai colocar um 603, ali, é mais que o suficiente, é uma medida ideal, e balanceada, entre FPS e precisão, ok? As outras peças, você vai trocar de acordo, com a eficiência, ou ineficiência, no caso, vai de acordo, com a ineficiência das peças, cabeça de cilindro, cabeça de pressão, como eu disse, nozzle, você pode instalar, um guia de mola, com rolamentos, é quase que, que opcional, nós diríamos que é opcional, se a cabeça de pistão, aqui, ela tiver rolamento, é praticamente opcional, mas você pode fazer o uso também, trocar, tanto faz, seja de metal, ou de plástico, desde que tenha rolamento, não tem problema, tá? Hop-up, como eu disse para vocês, vocês vão trocar, se for, se ele tiver inconsistência, ou se você quiser, um de alumínio, tal, queira ou não queira, é uma plataforma, que vibra menos, né? O plástico, ele, ele vai, sofrer um pouco mais, com a vibração, porque ele é mais leve, então, ele vai vibrar um pouco mais, durante o disparo, isso causa, de certa forma, uma certa inconsistência, é mínima, mas aqueles perfeccionistas, sabem que acontece, é, trocou o FPS, trocou as suas peças, e eu acho que esse é o roteiro, para os senhores, eu acho que eu abordei tudo, falei tudo aqui, a única coisa que eu quero dizer, para os senhores, é o seguinte, relembrá-las, FPS não é tudo, FPS, é apenas, uma grandeza, para medir a velocidade, da bolinha, o que importa, nesse sistema todo aqui, é energia, tá? o que importa, para fazer funcionar, essa belezura aqui, é energia, então, a energia produzida, por isso aqui, transferida na BB, é que vai resultar, em alcance, tá? e na possibilidade, de você utilizar, a bolinha mais pesada, para melhorar a precisão, tranquilo? então, eu acho que, é bom ressaltar, FPS não é tudo, se você usar 400 FPS, mas com o BB de peso errado, na equivalência, você vai estar perdendo, energia, vai estar, sobrecarregando o seu sistema, de forma, desnecessária, bom, então, basicamente é isso, eu queria até, abrir um parêntese aqui, não é sobre isso aqui, mas eu queria fazer um vídeo, sobre, a escolha perfeita, do peso da BB, para a sua, para a sua, para a sua EG, não baseada, em conceito geral de FPS, mas no conceito de energia, porém, eu não tenho, todos os pesos de BB, eu uso aqui, só as, as pesadas, 0.40, né? a 0.40, 0.36, e 0.20, então, 0.20, 0.36, e 0.40, ou seja, como, como eu não tenho, variação de pesos, não dá para eu fazer, um vídeo para os senhores, mostrando, a escolha perfeita, se alguém tiver, bebi aí, de várias, pias, tiver jogado no canto, e quiser enviar para a gente, contribuir aqui, beleza, pode enviar, eu, eu faço o vídeo, até, se alguém tiver, parado aí, pode mandar para a gente, que a gente vai utilizar, para fazer o vídeo, 0.20, 23, 25, 28, 30, não precisa ser grande quantidade, pode ser pequena quantidade, se quiser contribuir aí, mandar para a gente, eu mesmo, particularmente, vou ser sincero, eu não vou comprar, bebi só para fazer um vídeo desse, entendeu? Então, assim, se quiserem mandar para mim aí, eu vou fazer o vídeo, para os senhores, ensinando como que é a escolha, tá? Também não quero encher a minha casa de bebi, não, de vários pios, não, se eu receber algum pios aí, eu já, se alguém entrar em contato, querendo enviar, eu já, já falo que recebi também, tá? Beleza? É, bom, então é isso, um vídeo, praticamente, teórico, não mostrei nenhuma técnica nova, aqui hoje, mas, abordei, praticamente, todo o sistema de upgrade, claro, que eu não mostrei os serviços, porque eu já tenho outros vídeos, ensinando, o serviço no canal, então, nós já fizemos isso daí antes, não vou ficar mostrando o serviço, como que é feito um por um, aqui, porque ele tem lá, próximo vídeo, eu quero fazer, é, o vídeo do reforço, do gatilho, certo? o reforço aqui do, do contato do gatilho, o carrinho, para evitar, quebra e desgaste prematuro, tá bom? Bom, no mais é só, quero agradecer, se os senhores quiserem entrar em contato, e mandar, a BB para eu poder fazer o vídeo, beleza, tranquilo, é só isso que eu queria abordar com os senhores hoje, muito obrigado, e até a próxima.